Para você que é maior de idade, gosta de cassino e tá querendo se aventurar com a gente nas mesas de Blackjack, lhe apresento a Betano. Além de cassino online, também tem diversas apostas esportivas para você tentar a sorte. E usando o cupom larápio no primeiro cadastro, você vai ganhar um bônus na sua primeira recarga. Ou seja, só amor e sentimento nobre. Então vem com a Betano, vem se aventurar com a gente nas mesas de cassinagem. Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv E com transações mais rápidas do que você na cama, Rei dos Coins oferece praticidade e agilidade na hora de você comprar a gift card e colocar a cash no joguinho. Falou em gift card e cash em jogo é na Rei dos Coins. link na descrição. Nunca me interessou não. Peraí. Nunca me interessou não, CSG ou não. Solta raio. Pela direita, aquele pubzinho. Solta raio. Osan, ou não iria no pub g depois? depois? Pô, jogar pro BG? É. Pra ver, depois um dia qualquer aí com o Kevin. É, opa. Que isso? Não, ó... Agora o Grugudá aparecer não, pô. Ô, Vitor. Eu só perguntei, desculpa. Se fosse um mês atrás ou daqui um mês seria legal, mas jogar pro BG bem quando o COD tá legal? É, tem isso também, né? Eu só perguntei, cara. Qual que é do vulcão aqui que apareceu aqui? Zafo tá desumido, né? Eu só perguntei, tá bravo pra caralho hoje, velho. Eu só respondi aí, eu só perguntei. Ô, Samuricha, é porque eu sei seu nome, né, filha da puta. Mas, ô Zanzão, pode ser daqui a um mês também. Apareceu o Grugudá. Tá. Entendeu? Aham. Já pegou a mulher? Caralho, um raio, um raio, um raio, um raio. Calma. Um raio. Calma que ele vai. Peraí. Ô, velho, filha da puta. Mijor. Mijor. Agora atribui o montante. Igual aqui, ó. Que é a tita canta, chata, munacuica. Zan faz de merendo. Porra. Derrita isso daqui. Derrita é o quê, hein? Eu acho que eu vou pegar o prêmio russo aqui, a caixa russa, hein? Caixa russa tá baixo. Peguei. Peguei. Ah, esse pagou, Renato. Tomei no cu. No ruim, no ruim. Tomei no cu. 5,40. Porra, Kerb. Ele tá agressivo hoje, porra. Não tem muito o que fazer. Mais uma então. Acabou o dinheiro. É isso. Acabou o dinheiro. Aí, só tô ouvindo. Mais uma então. Tem rota, né? Peguei rodando com 10 centavos. Acabou o dinheiro. É o filho da puta mesmo. Aí, torrada. A aviadora aqui tá... Gastou o dinheiro já, deu-lhe todo o dinheiro de combustível. Aí, o três oitão aí. Pode? Ó, tá aliminado. Ó, o índio tá dando dinheiro ali. Rapaz, chegou um cabo aqui da mafia. Bateu na minha porta. Ih, deu ruim, ó. É o role e macaroni. Êêêêê, famoso 0X ó. Calma. Vamos ter calma e tranquilidade. É o famoso 0X aqui, ó. Tá com cara mesmo. Mas vamos ter calma e tranquilidade. É o famoso 0x Tudo bem, amigo? Fala, Rubinho Na moral, véi 0x assim, véi Vou jogar um admito nele Vou dar um admito nele Que aí ele Olha, fala isso aí Já ficou na merda, aí depois eu jogo ad-100 Caralho Ganhei o grugudá aqui já 18, ó É, aqui pagou Acabou já, Vitor, Gil? Acabou Impressionou, meu filho Eu vou até buscar a cerveja Antes da de 100 aqui, porque esse aqui já não vai dar nada, não É, tá com o cara É, mas ganhei, né? Só os amigos? É Rapaz, Vitor, sabe o que eu tô fazendo aqui, véi, agora? Comendo um cabrito Vem com futebol, ó Fazer o quê? Que futebolzinho? A titacanca, indiata, munacuica Vem com futebol Vem com futebol Eu ganhei 450 reais aqui 402 reais O grugudá chegou de novo, cara É, aqui é pinguim de ouro Vai daqui, vai dali É, vai daqui, vai dali, Vitor Eu tô construindo a minha fortuna De novo Duelo ao amanhecer ou o que é isso aqui? Cadê o anão pra roubar essa hora? Quando acontece um tiroteio de manhã Essa máquina é muito agressiva Tá doido Agressiva ou poupa asteca? Pô, meu, de novo Esse aí é muito agressivo, Zanzo Esse aí deu mole Tu tá dentro de um buraco cheio d'água Aham E os caras rezando E os caras gritando e abrindo o coração Exatamente Segurando ele no céu Entregando ele pra coelho de sacoal Foi... Um real, Zanzo E teu coração tá bom do cara lá E tu vendo? Mais uma de 20 Calma, Renilson Botei só a cabeça Peraí, rapaz Peraí, rapaz Mano, pode ter um minuto de paiva aí Vem um corno atriçar, velho Tá pagando Eu não sei vocês, mas eu acho que tá pagando Ó, tá pagando Paga daqui, paga dali Vai pagando de pouco Vai pagando Tá pingando O custo pra ficar apostando tá baixo Porque tá sendo ressarcido É de depositar essa máquina aqui? É caixa econômica? Sai daí, Victor Sai daí, Victor Sai daí, Victor Aí é problema, velho Big Bank só tem esse cara aqui, ó Big Bank que bonada, velho Renato, aí vai pingar, hein Então, pingou Mas eu joguei de 20 só, né? Calma Calma que tu é amigo Peraí, vamo aumentar então Botei tudo Botei tudo É o talo Que mulher maluca Que mulher maluca Aí coletou alguma coisa Aí deu ruim, ó 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 E deu ruim É, tem que vir Olha aí, Kruguskan Olha aí, Kruguskan Tá jogando o quê? Big Bang e Bonanzos? Caralho, mano Pô, Springfield, tu acredita que eu não sei jogar no bicho, mano? Caralho Não sabe jogar no bicho, velho? Não sei, bicho É Nunca tive curiosidade também, não Meu Renatão de 4 é a peste, ó Calma aí, Kruguskan É, é É isso aí, Renatão Caralho, quem nunca, mano? Deu um mega aqui, deu um mega aqui Um mega Desse um giga era bom, né? É Um giga é bom É Deu um it's a nice agora Uou Uou It's a nice It's a nice It's a nice It's a nice Tá vendo aqui, né? Tá pobre Peraí, atrasava a minha merda pra ver Como assim, velho? Vai com calma aí Oxe Que faz o que eu fiz aqui? Joguei dinheiro pros caras? Foda-se É Caralho, querendo atrasar pra janta aí, ô Renato? É Foda Tô querendo atrasar sua janta, Renatinho? Que porra é essa aí, mano? Peraí Pô Peraí Peraí, Vitor, ganhou real, Vitor Bom demais, não Ambiado é bom demais, velho Renilson Vou pegar um bônus aqui agora, Renilson Foda-se Vai, vai Só se vive uma vez, né? Só uma Só uma Não dá pra vacilar com isso aí, não Não dá, não Tem que aproveitar Peraí que eu vou votar 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 Peraí que eu sou um sorteio aqui, viu? Mas isso aqui não é aquele jogo chinês, não, né, Kai? Que ninguém entende nada Que tem dragão, tigre e o caralho a quatro É jogo chinês, velho Será que é jogo chinês pra caralho, velho? Pô, tem que cair mais um Wild aí, velho Piggies Bank Tem dentro é melhor, pô Ó, foda que é esse aí, o do chinês é que o caba não entende mesmo, velho O caba fica meio... Não Eu vou nele já já, ô, bijuinho É É pra colocar a conta no cachoeiro Então, velho Tô tentando pegar, é isso aí, tá ligado? É isso que nós estamos buscando Só pra ver, né? Só pra ver Superb Deu um Superb aqui, ó Ó Ó Ó Ó Ó Ele no cu, já Calma aí Caralho 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 aqui, né? Ué Eu vim te chamar o cara pra jogar um buraco Caralho Beleza Oh Vim te chamarlay E aí Eu quero que venha Ele no bônus will Essa ai Essa é a feta Vieira Eu sei lá Deu ruim aqui, ó. Mas é? Porra que Deus? Parece que tinha rodado pra caralho ainda. O bagulho acabou tudo lá, cara. Já foi, já. Acabou-se tudo. Isso aqui é a máquina, é caixa econômica, é só depósito. Olha os moedinhos ali, ó. Bicha ladrona da porra, né, velho? Calma. Dois de cê no cachoeiro. É... Bicha ladrona da porra, velho. Calma. E do Nazef? Cadê do Nazef? O Nazef é doleiro. Eu vou lá fazer o pedido, entendeu? E depois vou ver se ela fez o pedido. Ó, ó. Caralho, aqui pingou, velho. É, aí, ó. Aqui, calmou, deu um pingo. Aqui, vai, ó. Ele jogou o negócio certo aí, Zanzan. Calma, é aqui. A shuriken do indígena veio diferente. Veio indigenista aqui, viu? Aqui veio no estilo funai, meu amigo. Só o dinheiro. Índio com dinheiro. Veio no estilo funai. Há, Lux. Não tem jogo ainda. É, tem mais dez girinhas ainda aí. Ah, você é amigo. Não quer pagar, não. Ó, ó o indígena. E tá abaixo, um. Ai, é foda. Mando mais dez rodada aí. Ó o indígena. Multiplicador não vem. O Nazef tá abaixo. Não, eu fiz um pedido aqui já, pô. Ela tá preparando. Ela tá preparando. Ela pediu pra eu aguardar. Ah, que bosta. Eu baixo. Eu vou na minha amiga Tena, velho. Minha amiga Tena sempre... Tá meio pobre. Tá pobre. Minha amiga Tena não me decepciona. Ó, mas Zanzan, só acaba quando termina. Se tem bambu, tem flash. Tô calmo, tô calmo. Mas tá seco. Tá, né? Bem seco, ó. Amagro. Nossa. Já tamo na última rodada, pingou nada. Eu tô quase indo pro bacará pra ver se eu volto o saldo. Ué. Ih, eu jogo um buraco, pô. Aqui ficou seco. Foi pouco. Achei que eu pagava. O foda é vir em cash collect por vez três e acabar o giro, né? Falta todos dois. E acabar e não teve nada, não pingou nada, não viu o saldo. Não sei, meu rezinho aí no total. É, deu cem real aqui, pagou. Bom. Mas agora eu tenho que ir embora, né? É. É? Peste de Midas, meu irmão. Midas nunca mais pagou aquele viado. Tá. Não pagou do Midas, ele dá o cu e pega a Aids, aquele filha da puta. Calma aí, pô. Porra nenhuma, rapaz. É, Midas não é casuza não, pô. Que isso, véi. Vou lá no Midas botar um dinheiro agora, porque ele deve tá triste, véi. É. É, vai lá. Alegra a ele. É. Eu fui num puteiro e paguei pra puta me comer. Acontece. É, e fui num brincadeiro, mentira. Isso é conversa. Isso é bobeira. Isso é conversa. Pergunta pra puta, não é mentira. Pergunta pra ela lá. E teve um pão com... Olha o bolo, olha o bolo. Ela trouxe, viu, o merenda. Foda. Ela trouxe um negocinho pra você, viu. Se foda. É o bolo, é o bolo. Tem um bolozinho, você vai jogar bolo. Joga o multiplicador, rapariga. Pera aí, pai. Você também trata a menina mal. Pera aí, qual é que é o jogo? Dona Zefinha. Que foi, Nery? Calma, olha aí. É, daqui pro refil, se foda. Ixi. Ah, é nos esportes, nos esportes. Vamos botar aqui. Vai embora. Vai embora. Quatro e cinquenta. Nós joga até mil real. Vai embora. É? Pega esse banho aqui na próxima. Só pra ver. Meu amigo índio falou que eram duas de cem. É, duas de cem. Tinha uma vez que tu ouviu um índio. Confiar num índio, velho. É. Tinha uma vez que tu ouviu um índio, tu se fodeu forte. Acaba só de fazer chover, meu. Vamos, 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 vamos. Rápido aí, ó. Deportivo, eu não sei nem que jogo que é esse, mas eu tenho um negócio. Deportivo, São Francisco, Huracan e Teneiro White. É isso, não é o tomo de índio, né? Já vem Deportivo, Huracan, é sobre isso. É, igual a bolsa. Ei, safa, sim. O bom que é um índio japonês, né, velho? É um índio samurai, né? De repente já manda um uuuuuh, e você já quer... É real, o bom, é? O Kuno tá vazando, confeste aí o microfone. Tá pagando. Mas aqui tá não, Zé Fá. Aí não tá pagando não? Aqui, dona Zefinha, ela só se viu uma vez, acabou. Olha onde você vai também, Vitor. Acabou o gás, acabou o gás. Que dona Zefa. Acabou o gás, acabou o gás. Mas não conversou? Sobre deixar de ir na dona Zefa, Mida. Acabou o gás, Zé Fá, aqui, ó. É isso. Vai escutar o índio. Vai escutar o índio. Acabou o gás aqui, Zé Fá. Eu mal soube índio. Não, não joga 100x no nada, não, sua puta. Calma aí, cara. Rapaz. Foi só um 100x no nada. É, qual o Pig's Bank, esquerda ou direita? Respeito, e você fica aí nessa meteção de louco. Foi só um 100x no nada, pô. Porra, velho. Mas pode ser o Max Win, pensa assim. Ah, é, ué. Se ela jogar um 500x do nada aí, te ajudar. Bicho, na moral, velho. Isso aí da minha pica, ela só tá soltando 2x agora, velho. Pô, Zanfa, eu tô precisando de um ganho aqui pra continuar brincando. Cai o escudo aí, pô. Tenta buscar esse ouro aí, velho. Cai o escudo, cai o escudo. Zanfa, eu tô buscando em todo que é lugar, velho. Tá ruim, né? Tu ganhou aí, Zanfa? Aí, pessoal. Aqui eu ganhei 400 real até agora. Mas ele já deixou quanto? Depois ganhou os 400. Não, até agora tá num gira-gira contínuo aqui. Pinga-vorta, pinga, vai, pinga-vorta. Se quiser emprestar um merendo pros amigos da rodoviária aí, tá. Tá bem, eu tô tranquilo. É, né? Tô. Eu tô com dinheiro nem pra comprar. Todo mundo tá tranquilo, não tá com dinheiro. Eu tô com dinheiro pra comprar aquelas balinhas de... Porra, achei que ia ser rodadas, velho. Você quer dar uma daquela balinha lá? Mas ia ser só 3, Zanfa, aí é barato. Mas é que o cara não compra bono não, é na sorte, na coragem? Essa aqui é na sorte, na coragem. Isso aqui é indígena, né, Vitor? É, negócio de índio, velho. Negócio com índio é sem futuro, velho. Só quem lucra com índio é o cacique, o pajá e a Funai. O resto se muda. Não, velho. É só você fazer a play de Funai aqui, meu irmão. O índio tá aí. Tá na hora de ganhar dinheiro. A chance é agora. Você quer o que, velho? Você quer o que, velho? É a martelada aí, velho? Isso! Isso aqui é 5,5, boa. Ganhou quanto aí, Joel? Mil reais na martelada. Mil reais na martelada aqui. Martela. Martela. O martelão. Levanta a mãozinha. É! E bora pro campo. Calma da mão. Bora pro campo, Zanfa. Onde? Deu até um sensacional aqui de mil reais, Zanfa. roubou. Olha, Zanfa. Fui indo pra lá pro Globo Rural, né? Que foda, velho. Keb. Oi? Hoje é dia de pegar mil X à noite? Rapaz, pode ser, viu? Porque não pagou porra nenhuma hoje. Tá indo. É, aqui... Já foi já. Aqui a galinha tá bem... Meio baixa, viu? Olha aí. Ela me deu uma sorte aí dos amigos, ó. O índio tá agressivo aí, Zanfa? O índio agressivo. Aí tá baixo. Mais uma marteladinha aí, pô. Mais 100 X aí. Voltou pra galinha, Vitor? Eu fui ver lá como é que tá a situação. Vai, vai, martela. Pra ver se tem parceria lá. Caralho. O Vitor foi melancear, agora ele foi galinhar, é isso? Tô galinhando aqui. Tá galinhando, é? Galinhagem da pé. Três. Quem tem de amor de galinha é o Renil, pô. É o quê, rapaz? É o mi, é o mi, é o mi, é o mi. 1.242 aqui. Esse e esse. E já jogamos esse, hein? Tem esse do Joker. É, velho. Não sei não. Coelho. 1.242. A gente não pode voltar na máquina que ganhou dinheiro, velho. Não pode. Tenta, hein? Não pode, não pode, não. Deixa eu ver aqui. Pode não, pode não, pode não. Olha o ovo aí. Olha aqui. Quanto você botou, Vitor? Botou 80 real. O Início tá mutado, viado. Saiu ele. Cadê ele? Não, tô aqui, pô. Tô aqui. Fui fazer um sorteio. Ai, caralho. Caralho, sorteio. É. A diferença é que o sorteio dele é pra Viu que existe mesmo, né? Calma aí. Quem ganhou foi Carlinho, hein, pô? Carlinho sempre tá lá comigo aqui. Calma aí, pô. A Galinha, ela... A Galinha deu uma play aqui embaixo. Não é não, não é não, não é não, não é não? O Zafo. É, o Igor tá tudo no Crazy Time. Eu vou fazer o seguinte, eu vou relembrar os velhos tempos. Vou pegar o Top 3, gente. Vai no Midas, ó. Agora é o Merenda. Agora é o Merenda. Deixa eu... Eu vou perder a rodada do Top 3, ó. Lá vai aí, lá vai aí. Calma aí, pô. Vindiel. A gente tava mexendo com índio. Agora vamos mexer com garimpo, véi, né? É isso, véi. Vai pro lado, vai pro outro. Todo mundo fica bem, ó. Olha aí. É Gameplay, pô. Só cuidado com o tamanho do buraco. Olha aí, ó. Que que é o... Pera aí, mano. Ô, Jojo, você é corajoso de dar essa máquina. Ô, Joel. Oi. Tô jogando a máquina aqui, fazendo cosplay de Braskem, ó. Olha que beleza. Olha o Salgema voando aqui, Joel. Olha o Salgema. Olha o Salgema. Olha o Salgema aí. Olha, chegou o dono da Braskem aqui, ó. Pim, pim, pim. É, Vitor, aquele dinheiro lá, pô. Aquele dinheiro que tu ganhou lá. Deu em quê, véi? Que dinheiro, véi? Que não tem mais dinheiro aqui, não, Ennis. Acabou, véi. Aqueles 400 lá, tu sacou pra poder pagar o... 1400, 1400. Foi embora faz tempo. Eu perdi no próprio cassino. Eu te entendo hoje, eu te entendo. Olha, essa máquina... Tá bonita. Qual? O dentista... Hoje, a partir de hoje, arranquei todos os meus dentes. Eu botei uma chapa, véi. É, já tinha banho nela lá. Tá banho nela só pra ver. Eu fui, eu fui, porque eu senti uma doze de dente. Entendi. Eita, doze de dente. Deu, meu. Deu, meu. A gente tá dando boa no dentista hoje. Oi, então, eu tô aqui com 7,60, Joel. O que é que eu faço, hein? Ah, Pepita aí, ó. Cristalante 2. Eu vou ver agora lá. Até agora não teve uma coleca. Uma coleca, Júlio. Você já assistiu o programa dessa máquina aí? Não. É dificuldade da porra dos caras pegarem ouro no programa, que a gente irá na máquina, meu amigo. Caralho, tem um programa sobre isso aqui? Sim. É Fábio, Gaia? É Fábio, Gaia. Inclusive, tá tão gravando aqui no Brasil, né? O Fábio tá aqui no Brasil, né? Olha ele aí, olha ele. Olha o ouro. Olha lá, velho. Vai tomar no cu, querido, vai. Era ele que eu abro a quem aqui. Joel, o capítulo final vai ser em Maceió. Ele vai afundar. Tentaram minerar ouro, mas não deu muito certo. Afinal, ele está afundando. Eu não vou nem falar nada aí. A máquina é merda, velho. Não ganha nada. Não, calma. Calma, ó. Fique sossegado. Tá muito bravo, Joel. O Júlio, você tá muito bravo. Ô, Renilson. Mas já tem de passar o bem, pô. Calma. Ô, Renilson. Oi. A partir de terça-feira eu tô abrindo de novo, viu? Tô abrindo de novo. Ô, e diga-se de passagem, o dono da Brás, quem é a Petrobras? Vai te lascar, Magão. Vai te fuder, velho. Ô, Joel, você não pode ficar bravo, senão você vai abrir um buraco na nossa relação. É. Vai afundar a nossa relação, né, velho? Tá baixo demais essa... Esse jogo é bom, né, ô, 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 corno? É bom demais, né, isso aqui? É. O que você tá jogando aí, Vitor? O cara fala... Não, eu falei pra você jogar tal jogo, mas você é bom. Bicho, tem um leprechal careca na máquina. Tu vai acreditar na máquina dessa. Garimpeira aqui, velho. Vai tomar no cu, meu irmão. Ô, Vitor, eu também tô no garimpo aqui. Não tá massa, irmão. É, aqui é garimpa, aqui é salgêmea, opa. Arrugou, ó, cacho de colega. Pagou na guerra, pagou na guerra. Pagou aqui, ó. Se pintar um bonequinho de azul, vira você, cara. É, ninguém me dá o cu nessa onda, né? O PCMzinho ninguém tá dando. Que isso, mano. Aí, Renil, só acho que foi um convite, hein? Não, não. Falei dado, não falei melado, não. Rapaz, rapaz. Tão indo aí, pô. Já foi 50 real aqui, parado. Vamos virar transexual. Eu vim perder dinheiro aqui no dentista, mano. Fala, João. Se ganhar dinheiro aí, minha vida. Tá todo mundo perdendo dinheiro no dentista. Quanto tá raguinha? Oi, oi. Fala. Fala fazer aquele... Desde que tá pro que ano, vamos pro Poké, pô. Vamos lá. Vamos, tem dinheiro mais. Acabou o dinheiro. Ô, Zafa, tem aí 15 reais pra me brechar pra fazer uma play aqui? Ah, Vitor, eu até teria, mas se os caras me pagarem aqui por aqui, velho. Caralho, velho. Foi de Vitor, torrado. Eu vou seguir. Tem um valor de 4 reais aqui. Pavei. Mano, não vem nada isso aqui. Pobrão. Pobrão aqui. Já foi, viu? Já? Já? Olha aí. Caralho. Pobrão. Pobrão. Magro, magro. Não é fácil achar uma coisa. Ô, Zafa. Ó, ó. Pera, Vitor. Pera. Pera. Olha, robô, velho. Isso aqui é o que, Zafa? É o skate, é? O que que é isso, velho? É o skatezinho aí, caralho. O velho veio, ó. Ô, Zafa, é o cariano, é cocaína, é bonita de precisão. Que porra é essa, velho? Não paga nada. Esse velho barbudo, filha da puta. E esse velho no programa... Tem dinheiro ganhando, Vitor. Acabou. É, santas poses. Só semana que vem. Acabou. Ficou baixa, hein, Vitor? Como é que é isso, Vitor? Pô, Deus. Hoje foi só. Olha a patrola. Olha a rede escavadeira, abrasquem. Olha o tamanho do buraco. Olha lá, gente. Olha ali. Olha o Salgema. Olha o Salgema. Magal, o Vitor já passou na sala de justiça hoje três vezes, né, Magal? Duas só. Já, velho. Na verdade, uma só. Só uma vez, só uma vez, só uma vez. O Fred avisou ali, ó. Porra. Não tem nada. Caralho. A máquina é cheia de filme, de coisa, pagar que é bom. Não tem efeito, filme. Isso aí é loteria, Zanf. Isso aí é máquina lotérica, velho. O cara só deposita. É cuticine do caralho. É cuticine, a máquina até é uma porra nenhuma. Eita. O maior prêmio que o Zanfalfa ganhou foi 90 centavos. 90 centavos até agora. O Zanfalfa tá rodando com o provô. Mas não coletou uma. Sei lá, sem el que eu já tô gastando. Olha lá, agora coleta não tem nada. Olha aí, ó. Cocaína no potinho. Olha o Renato Cariano ali. Ô Zanfalfa, coloca 250 na marca da chamada Disturbed. Não vou, não. Mas eu agradeço a sua. Não, nem começa. Vocês podem começar a gritar. Eu botei 200 no mida aqui, Zanfalfa. 200 no mida. Ô Zanfalfa, Zanfalfa, vai no DC Unity, Zanfalfa. Zanfalfa, vai no Dork Unity. Não. Vai, é boa, é boa, é boa. Não. Não. Caralho, o Jô tá usando a camisa do Senegal, velho. É por isso que tem essa bosta, velho. É, mas o Marendi pra caralho. É, então. Mas aí você começa a fazer todo mundo perder ao seu redor, entendeu? Mas se foda, o que importa é que eu ganhe. E é, beleza. Você vai ganhar um tapa na cara aí agora, filha da puta. Pega aí essa vitória. Quem se quer vir quando encarna, velho. É o W, é o W, é o W. Não, beleza. O foda é quando o W não conecta com nada. Não, fica tranquilo, que ainda tem nove rodadas aqui. Não, é rodada demais. Fica tranquilo, eu tô tranquilo. Olha, o beijinho, o beijinho. Olha, bota esses cachos de cem. Que cem, mano. Tem cem manhã, meu amor. Gastou cem pra ganhar trinta, velho. Tem cem manhã. Isso, velho. Tá feio, velho. Tá feio, velho. Tá feio, tá feio, tá feio, tá feio, tá feio. Era um merenda aí. Vai ser a feira dentro de Castanó. Vai ser a feira o Cassino quer dinheiro pra poder sair pra curtir. Eu queria um bônus, Vitor. Tem um W, tem um W, tem um W, tem um W. Não, se preocupa não. Um W, tem um W, tem um W, mas... Eu queria um bônus, Vitor. Olha ele ali, olha o véio, ó. Olha o véio. Olha o véio. Segura. Pagou? Nada. Jogou o wide pra você, ó. Pagou pra caralho. É, bonde minor. Isso é o seu egoísmo, careca filha da puta. Olha o Zafa. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu tenho dinheiro, vou jogar de novo. Calma aí, pô. Calma aí. Olha aí. Vai falando isso aí até você ver o fim que chega. Ó o véio. Ó o véio, o véio foi o quê? Jogou o ouro e foda-se. Conheço o cara que chamava os outros de pó. Tinha ninguém pra refinar nesse ouro. Foi direto pra rodoviária, hein? Caralho, pra quem jogou na última filha. Vai falando isso daí que você vai ver o final que tem. E esse véio, o Zafa, o Zafa, véio. Cinco iguais. O Zafa ainda é nada. Véio ganhou cinco iguais pra ganhar dois reais. Cinco iguais, Clube 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 Clube, Clube, ouro. O rapariga, véio. Por isso que chama good rush, véio. Os caras tá ganhando o ouro com esse jogo aqui. Quem joga essa merda, não? Essa máquina aí que você vai fatar? Essa máquina aí ele tá levando o seu ouro, vô. Então. O negócio do cara é coletar ouro. O Zafa tá lavando ouro pra ele, pô. Coletando ouro aqui. O propósito da máquina tá certo. Tá certo. Só o cinco que tá errado, né, véio? A caixa collector só quando não tem nada, véio. Ah, foda-se, véio. O propósito é certo. Só o cinco que tá errado, véio. Ah, vou ficar clicando aqui. Eu não quero saber dessas porras, dessas cutscenes de desgraçada, não. Não sai dessa máquina, véio. Porque eu tava esperando pra ver se eu ia conseguir farmar um sal, véio. Aí, só vem caixa collector quando não precisa. Tão me dando dedada. Ô, Zafa, vamos fazer a fezinha que a melhor que a gente faz, pô? Ô, 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 magão. Você já viu, já... Você já viu a campanha de tarde. Não, Viniãs. Vamos de all-in nesta caralha. Porra, Viniãs. Olha aí, ganhei oito centavo aqui. Que madrugada tem, Renato? Olha, nada. Nem o que você tem. Era do madrugada tem. Vai ter que ser, Kevin. Vai ter que ser. Vai ter que ser. Vai ter que ser. Vai desganar. Não vou parar. Vão me pagar, véio. Ô, Zafa, não vou lhe pagar, não, Zafa. Não vão me pagar mesmo, velho. Não, não. Não, não. É a moça dessa porra aí. É, Zafa. Eu já tinha que ir embora. Zafa, hoje. É, meu irmão. Ô, Zafa, não vai pagar, velho. Eu nunca vou... Você tem uma bota em flash, Zafa. Se você tá nos sentimentos, vai. Agora eles vão pagar, velho. Kevin vai abrir a live na madrugada? Olha, dois corações ali, velho. E não paga, olha. Não paga! Olha o ouro. Eu nunca apanhei tanto, eu não apanhei hoje. Tá cada 200 reais no... Nem se eu sofresse burro na escola, eu apanhei tanto que eu não apanhei hoje, velho. Nossa, velho. Mais do que eu nessa máquina, você não apanhou, não, velho. 330 reais. Eu tô que nem o Alcone. Se o Renato demora, é dentro. É dentro. Sim, vai fazer esportivo agora? Isso aqui foi feio, velho. Nossa. É que não sai. Ô, e falar nisso, saiu o Yu Yu Hakusho na Netflix. Coisa boa, hein? Tem bão, é uma homenagem a Maceió no meio do Yu Yu Hakusho. É, né? Para! Tem um buraco do seu cu lá, ô... Um buraco da tua mãe. Diga a sua mãe que eu vou me chamar de Braskem e fazer um buraco nela. Senão eu perdi dinheiro na tua. Na minha mãe, Vitor? Eita, ela tá morta agora aí. Tá baixo. Não, a véia tá viva ainda, mas já é muito esburacada. Que besteira, pô. Uma mão a menos. Olha aí, olha aí, Zanfão. Olha aí o quê, Vitor? Essas cutscenes não pagam nada. É só rolo, velho. O importante é o efeito, velho. Que efeito, velho. É só aí, ó. Só muvuca, velho. Só barulho. Paga nada, velho. Pagou nada. Olha aí, Zanfão. Um monte de enroleiro. O problema, Zanfão, é que esse ouro todo tem uma mulher no meio, Zanfão. Ela pegou, ela foi embora. Acho que você confundiu. Você tá confundindo a máquina. Ainda é de ouro, é pedra do Moisés, caralho. Vai lá, vai. Sai daí. Ninguém quer ver a animação idiota, estúpida, sem sentido, não, velho. Quando tiver com 600 dólares a isso, me avisa aí, Zanfão. Olha aí, agora, Markpink, esse tanto de coisa aqui não vem, porra do moleque. Hoje, Eucelino, minha mãe é puta, tá tudo bem. É? É. O que é isso? 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 Mas é verdade, porra. Se fosse mentira. O que é isso, porra? O que é isso? Aqui ficou baixo. Minha mãe é puta, meu pai é um Hot Wheels, caralho. Ficou baixo aí, eu já gazei 150 nessa máquina e ainda tô acreditando, tô parecendo... Bota dois reais, Zanfão, bota uma porta aqui, dois reais, dois reais. Eu tô parecendo uma véia daquelas véia de Binho, doida. Vai, Zanfão, dois reais, dois reais, um e cinquenta. Doida. Anima essa porra aí, bota quente. Isso. Agora vai, agora vai aí, o cash, ó o ouro, ó o ouro, ó o ouro, ó o ouro, ó o ouro. Acabou de sair o crazy time, velho, é brincadeira. Calma, que é o da madrugada. Olha, olha o sapão, olha o sapão. Tá no jogo do sapo, é reiniciado. Vitor, dá não, Vitor, vou embora. Não, 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 pode ficar, pode ficar, até 600, até 600, até 600. Não, não, Vitor, já foi dinheiro demais, velho, essa máquina nunca pagou. Ela tá quase lá, pô, olha aí, ó, caque ali, apareceu um caque ali embaixo, ó. Olha, gol de 4x5. Calma aqui, velho, o cara armado, velho, que porra é essa? Olha aí, olha aí, ó, olha os homens. Olha o sapo, olha o sapo. Olha aí, ó, quem engana. Olha aí, a animação, ai, essa animação de idiota aí que não serve pra nada, não paga porra nenhuma, sai. Ó o ouro aí, ó. Ó o ouro o quê, velho? Pô da puta, ó. Olha o sapo, olha o sapo. Olha aí, olha o reiniciar aí com a peste sapiana. É, o sapo, o sapo. Ô, Zafa, tá bem aí, aí. Pode ir, pode ir, vai, não, 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 fica aí. Vambora, vambora, vambora. Vai dar, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. Vitor, vambora, vambora. Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom, fica tranquilo. Enquanto você tá aí, ó, desmatando, botando pra funder. Agora é dinheiro, hein? Agora é dinheiro, hein? Olha aí, ó, tapete, olha o tapete. Agora é dinheiro, mano. Olha o sapo, mano. Aqui acabou. Aqui acabou, aqui acabou. Que isso, né, velho? Tá capô aí. Que acabou. Vamos olhar a dinha, vai. Olha o tamanho do sapo. Aqui acabou. Lapa de sapo da peste. Vou deixar pra madrugada. É, vou deixar pra madrugada, vou deixar pra colocar outro na madrugada. Ô, Renilson, tu vendia picolé, velho, que essa porra desse sino vai tomar no cu, meu irmão. Vendia que bom, hein? Ele vendia, eu ia empurrando ele na frente gritando, que bom. Eu empurrando atrás. Vitor, vitor. Oi. Olha a minha tela aí. Nunca jogar esse jogo, na sua vida. Deixa eu ver que porra de máquina é essa que o Zampa tá falando. Eu não, Renilson. Perdi e fui escamado. Ô, Joel, como é que a gente ganha aí? Me presta tua conta pra jogar, velho, que a minha tá meio ruim, hein? Só pra ver. E aí? É no Bonanza. Ah, pai, eu vou dar menos ruim. Deixa eu dar uma mijada, peraí. Deixa eu jogar essa aí, Zéus de anúncio. O Zéus tá com a pele no raio ali. Ah, não é que sim. Natal, é Natal, né? É Natal, né? Esse mais um free game aí, Joel, ele pega ou não? Pega. É Natal. É Natal. Pega tudo a ver. Ó o véio, ó. Ó o véio, ó. Mais dois joguinhos. O véio tá ali, é só observando. Dois free games. Olha aí. Um merendo, tocou a harpa. Será o cara compra bônus ou vai lá no 100 metros, Joel? Esses Zéus jovem aí, tá? Comprei aquele função comprado. R$230,00 eu comprei. Parece que não tá bom. Olha! Tem algum bônus aí de 5 centavos só pra ver? Tem, mas eu não vou falar não. Vai no Megaball e compra uma cartela, velho. 5 centavos. Uma cartela no Megaball. Eu vou comprar a cartela no Megaball, então. Eu tenho 6 centavos. Ganhei quanto? Vamos ver quanto eu ganhei aqui. 4 mil e lá vai fuma isso? 1.666 real. Eita, porra. E a gente tá aqui. Ô Zanfa. Oi. Não, não, não. Zanfa, é foda, velho. Ó, ó, ó. O quê? Zanfa, sabe qual é o segredo de ganhar tanto dinheiro assim no cassino? Ah. Não. Ó, deixa eu só atualizar você. Eu entrei aqui pra conversar com vocês. Eu tinha 500 real. Ah. E eu tô com 4 mil e 500 real agora. Ah. Ui. Ó, Zanfa. Olha a minha palha aí, Zanfa. Ui. Zanfa. Isso aí é um azar, velho. Isso é um azar da peste, velho. Zanfa. Ui. Isso é um azar, velho. Ah, a camisa. Não, não, não. A camisa não. A camisa não, Zanfa. Não, a camisa não. Ele. Ei. Uai. Ele. Me dá um azar. Zanfa Senegal. Ah. O cara tá usando a minha cara. O que a gente fala pra ganhar Deus, Zanfa? Dá uma por aí pra gente fazer a fézinha, pô. Não, vambora. Aqui eu tô bem. Vamos fazer a fézinha que eu não quero ganhar dinheiro. Ouvir. 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 Ouvir também que eu não sei, né?